Música Chefe de Estado, a cara que sai defensor para os direitos humanos. Presidente da República, Júlia Ramos Horta, e a âmbito comemoração da proclamação da independência, que declara que o cidadão voto precisa retornar proteção e que o seguro vai ter acesso à justiça. Tamba Tuir, líder órgão soberano da Rulogne, banheira processo judiciário Ceylao, cidadão Cireneve e reindício da crime, considera presunção de inocência. Pois o Estado, compensação, Bahia, Cireneve, reta julgamento falso, sentença falso, exagerado, ao Núria Chefe de Estado, aos indefensores de Macaz e Timor-Leste e do Mundo, proteção, Bahia, acusado, Cireneve e reta julgamento falso, se tal é o marbírio e a cadeia, depois farei que, afinal, é culpado. O Estado tem que ser o indemnização. Indemnização, badanus material, indemnização, badanus moral. Ítalo, velha, cárema, arvírio, tau e a cadeia, depois descobre-te na tola, tira-lima, li o tio, afinal, inocente. O papel, mas juizira, torna-te atéves. O reconhece. Cire reta, O chefe de Estado sugere ao órgão do Judiciário Cira, a ato em vez de uma casa e a capacitação de recursos humanos, no Nébele Retan Recurso Qualificado Rodibele Fos Justiça, Nébejusto. Cira o Toto e o setor de justiça têm que estudar a CLEAM. Qualificação do setor de justiça têm que rigoroso lutar. O presidente da República continua a encorajar órgão judiciário, atos de serviço ou imparcialidade no independente, no Nébele Fos Justiça, Nébele Equilíbrio, o cidadão roto e a nação soberana Né. Aderito Siménes, Felicitas Borges de Gémen.